Eu quero hoje comemorar alguns índices na economia brasileira que apontam para um Brasil melhor, com estabilidade econômica e com desenvolvimento social, que é premissa do governo do presidente Lula. Esses três dados que eu cito nos dão a dimensão do que vai ocorrer daqui para frente do ponto de vista econômico. O primeiro deles, este trimestre encerramos agora com 3,6% de crescimento do PIB, muito superior ao que economistas, alguns deles exageradamente pessimistas, diziam. Mas isso é fruto de investimento que o governo faz na geração de emprego e na geração de renda no país. 3,6% no primeiro trimestre. E agora os próprios economistas já começam a dizer que o Brasil vai ter um crescimento superior a 2% do PIB este ano. E lembrem-se que no início do governo falavam em menos de 1%. Isso já demonstra que as atividades do governo, do ponto de vista econômico e social, estão dando resultado. O segundo dado, presidente, foi a deflação este mês de 1,84%, com uma queda grande nos preços, especialmente de alimentos, além de gasolina, diesel e gás. 1,84% de deflação. Portanto, nós temos a deflação em queda e o PIB subindo. E isso, evidentemente, não justifica as altas taxas de juros do Banco Central, que continua boicotando o Brasil. É preciso, portanto, diminuir a taxa de juros, para que também a iniciativa privada possa fazer investimentos e crescer o Brasil para além dos 2% do PIB. E o terceiro dado importante, o desemprego mais baixo nos últimos anos, desde 2015. Estamos agora com 8,5% de desemprego. Vamos chegar ao final do governo Lula com a taxa de desemprego muito baixa e o Brasil vai comemorar novamente pleno emprego no governo Lula. Esses três itens são importantes na economia. Mas ontem também nós tivemos a vitória, já aqui dita, do Bolsa Família, que passa a ser agora uma lei. Uma lei que combate a fome e que também irriga recursos na economia brasileira. Este programa é símbolo dos programas sociais que o governo Lula vem implementando. Seja o Minha Casa Minha Vida, o Brasil Sorridente, mais recursos na educação, mais recursos no PIB e assim por diante. Peço a V. Exª mais um minutinho, porque preciso falar também da necessidade agora da estabilidade política do governo e, por isso, precisamos aprovar os ministérios do presidente Lula, que vão implementar a política do governo vitorioso. Presidente, apenas para terminar, um outro assunto. Parabenizar a Rita Serrano, presidente da Caixa Econômica, porque ela tomou medidas duras agora e suspendeu aquele programa de calote que foi feito durante o governo Bolsonaro. Trinta segundos e eu termino, presidente. E substituindo isso por uma política firme na Caixa Econômica Federal. Vamos lembrar que o senhor Pedro Guimarães, o assediador-geral da República, fez um programa na Caixa durante o segundo turno do governo Bolsonaro, tentando dar-lhe as eleições, onde ele colocou 10 milhões de rombo eleitoreiro na Caixa. Esse programa agora é isso, tem uma auditoria já vendo. Com 80% de inadimplência e 6,8 milhões no crédito consignado. Um crime cometido por Bolsonaro, mais um, que dará a ele ineligibilidade.